Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este debate revela com uma grande clareza uma das convergências mais negativas e prejudiciais para o país, que é a convergência da submissão, a convergência que junta PS, PSD e CDS na submissão a todas as imposições da União Europeia contra os interesses do país, contra os interesses do povo português, mas este debate permitiu também a afirmação de que há alternativa a essa convergência da submissão e há uma alternativa de libertação do país, de progresso e desenvolvimento nacional na base da política alternativa patriótica e de esquerda que o PCP trouxe a este debate com a iniciativa que apresentou. O secretário Duarte Martins, que não está a fazer à parte, parece que está no campo pequeno, mas olha que não é o campo pequeno, é um hemiciclo da Assembleia da República. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, de facto registámos ao longo de todo este debate a convergência entre PS, PSD e CDS naquilo que é mais negativo para o país, que é a aceitação de todas as imposições que a União Europeia vai fazendo e por isso PSD e CDS se enredaram num jogo de sombras do qual não conseguem sair. É que o PSD e o CDS querem marcar diferenças em relação ao Governo, mas estão muito de acordo com o Governo em tudo aquilo que estrutura o programa de estabilidade e estrutura as opções do PS e do Governo. O PSD e o CDS não criticam o facto do Governo que ia gastar por ano 7 mil milhões de euros a pagar os juros da dívida, em vez de utilizar esse dinheiro, renegociando a dívida para desenvolver o país, para resolver os problemas nacionais. O PSD e o CDS não criticam o facto do Governo apontar para 2023 níveis de investimento público inferiores aos 2010. O PSD e o CDS não criticam o facto do Governo e o PS aceitarem os vistos prévios exigidos pela União Europeia, aceitarem as metas do déficit impostas pela União Europeia, aceitarem as restrições orçamentais impostas pela União Europeia aos serviços públicos, não criticam o facto do PS e o Governo aceitarem lógicas de congelamentos salariais e de pensões exigidas pela União Europeia, não criticam nada disto porque o PSD e o CDS estão de acordo com o PS e o Governo na aceitação, na submissão a todas essas imposições pela União Europeia. E isso, senhoras e senhores deputados, é a convergência negativa e prejudicial para o país, que se fosse levada à prática de facto conduziria a uma situação muito negativa. E por isso nós dizemos que naquilo que depender do PCP, a prioridade será a resposta aos problemas nacionais, os direitos dos trabalhadores e do povo, o desenvolvimento do país e não a submissão às imposições da União Europeia. Naquilo que depender do PCP, as restrições do Programa de Estabilidade não serão para cumprir, tal como não foram aquelas que estavam no Programa de Estabilidade apresentado em 2015 pelo Governo do PSD e do CDS, que se tivessem sido levadas à prática, teriam mantido salários e pensões cortados, teriam mantido e agravado os cortes nos serviços públicos, teriam mantido e agravado as dificuldades nas condições de vida, teriam mantido sobretaxas, cortes nas pensões, níveis de imigração que já teriam atingido provavelmente mais de um milhão de portugueses. Na nossa perspectiva e a proposta que trouxemos a este debate é a proposta de uma alternativa de libertação do país de todos esses constrangimentos, de libertação do país das amarres do déficit e da dívida, de libertação do país para uma política de progresso e desenvolvimento, de valorização dos salários, valorização dos direitos de quem trabalha, valorização e defesa da produção nacional, de libertação do país de todos os déficits estruturais que amarram o seu futuro. Essa é a verdadeira alternativa à convergência da submissão e essa é a alternativa que é protagonizada na iniciativa que o PCP trouxe a debate. Veremos como cada um dos partidos posiciona perante essa verdadeira alternativa ao programa de estabilidade que o Governo apresenta.